Você sabe que o Duende Verde é o pior inimigo, o inimigo mais mortal do Homem-Aranha. Só que, recentemente, nos quadrinhos, Norman Osborn fez uma grande mudança. Para compensar os seus erros do passado, ele até se tornou um herói conhecido como Duende Dourado e tem feito muitas coisas boas. Muitos fãs se perguntaram quanto tempo demoraria até que ele voltasse a ser um vilão. E, bom, parece que esse tempo chegou. Será que o Norman Osborn vai voltar a ser o Duende Verde? E se a resposta for sim, o que o levou a voltar a esse mau caminho? Eu sou o Andy e é isso que veremos no vídeo de hoje. Não esqueça de deixar seu like para ajudar o canal. Se ainda não é inscrito, se inscreve aí para não perder nada sobre o Homem-Aranha. E, sem mais demora, vamos à história! Para quem não viu os vídeos anteriores, os tentáculos robóticos do Doutor Octopus meio que criaram uma conexão com o Homem-Aranha. Por conta dessa conexão, eles se recusaram a obedecer as ordens de Octavius de atacar o herói. Então, o vilão entendeu que seu mecanismo estava com defeito e criou um novo conjunto de tentáculos. Os tentáculos antigos ele praticamente destruiu. Mas, ainda assim, eles conseguiram rastejar até a porta do Jameson em busca de ajuda. Bom, o capítulo começa com o Jonah Jameson desesperado indo até o edifício da Oscorp para falar com Peter sobre um probleminha que ele encontrou. Esse probleminha é, na verdade, os tentáculos do Doutor Octopus que está praticamente todo quebrado. E Jameson insiste que Peter o conserte. Conhecendo Otto Octavius, Norman não quer nada conectado ao vilão em suas instalações. Ele se recusa a consertar essa coisa. Mas Peter acaba querendo resolver o problema. Afinal, da última vez que esses tentáculos apareceram, eles salvaram a vida de Peter. Daí, Peter vai até o laboratório e, ao mesmo tempo que isso acontece, vemos que o Doutor Octopus também está com novos tentáculos. Uns que têm um temperamento bem agressivo. Ele fez isso para não ser traído novamente por seus tentáculos. E, realmente, em uma conversa com o Peter, Jonah Jameson revela que esses tentáculos o visitam ocasionalmente. Ocasionalmente, eles meio que formaram um vínculo. É por isso que o Jameson está tão sentido. Felizmente, para ele, o Norman é um gênio. Com suas habilidades, ele não demora para consertar os tentáculos. Inclusive, no momento em que ele reativa os tentáculos antigos, esses tentáculos rapidamente atacam Norman. O ex-duende verde até fala que não quer machucar os tentáculos. Mas os tentáculos simplesmente mostram para ele alguns cabos como que querendo dizer alguma coisa para ele. E, de fato, é nesse momento que o Norman percebe que a segurança do prédio foi comprometida. Sim, galera. Tudo isso foi um plano do Doutor Octopus. Havia um cavalo de Troia nos tentáculos. E, inclusive, nesse exato momento, Octavius já está fora do prédio só esperando o momento certo para atacar. E, bom, parece que esse momento chegou. Ele invade o prédio pela porta da frente e usa aquele nano fluido para não ser incomodado por ninguém. Só que, quando ele chega na sala de segurança, ele é confrontado pelo Homem-Aranha que está mais que preparado para enfrentar o vilão. Nisso, uma luta se inicia. Mas, no momento em que aquela máquina aracnídea de Peter acaba sendo destruída, isso faz com que o herói abra sua guarda. E Octavius não tem dificuldades em aprisionar o Aranha com seus novos tentáculos. Daí, os dois conversam um pouco e, por incrível que pareça, Octavius não tem nenhum interesse em lidar com o Homem-Aranha. Na verdade, ele veio atrás do Duende Dourado, ou melhor dizendo, do Norman Osborn. E, realmente, nesse momento, o Duende Dourado aparece, só que ele nem pode salvar o Homem-Aranha. Isso porque o Doutor Octopus também conseguiu hackear o traje de Norman. Ele libera um grande choque, fazendo Norman cair na mesma hora. Ele também aperta cada vez mais o Homem-Aranha, o fazendo desmaiar. E, com os heróis caídos, Octavius diz que não esqueceu o que o Rei Duende tirou dele. E é por isso que ele também vai tirar alguma coisa do Norman. Um pouco depois, vemos os tentáculos levando Jonah Jameson e um Homem-Aranha desmaiado até o apartamento do Peter. Quando o herói acorda, ele logo se pergunta onde está o Norman. E, como Jameson não sabe a resposta, Peter só pode esperar o pior. E, galera, esse pior é realmente muito ruim. Octavius conectou o Norman em um tipo de máquina, onde ele está revivendo todos os atos hediondos que ele cometeu como Duende Verde, principalmente na época em que Otto era o Homem-Aranha superior. Ou seja, na visão do Doutor Octopus, a melhor forma de punir o ex-vilão é o transformando novamente no Duende Verde. Enquanto isso, Peter se pergunta para onde Octavius levou o Norman, acreditando que os tentáculos devem saber onde eles estão. E realmente acontece algo bem estranho aqui. Os tentáculos simplesmente se jogam em cima do Homem-Aranha, que não entende nada, e joga os tentáculos na parede. Só que os tentáculos não revidam mais. Eles simplesmente ficam abertos e caídos no chão. E é quando Peter entende que o que os tentáculos querem é se conectar com ele. Sim, galera, é exatamente isso que acontece. O Homem-Aranha se conecta a esses tentáculos. Inclusive, ele faz algumas atualizações nos tentáculos que o deixa com esse visual muito da hora, e agora ele sabe exatamente onde o Norman está. O problema é que já pode ser tarde demais, porque na última página vemos o Dr. Octopus injetando no Norman a fórmula duende. Sim, galera, será que todo o trabalho duro que o Norman fez para compensar seu passado sombrio foi em vão? Será que o Norman vai voltar realmente a ser o duende verde? Bom, vamos aguardar o próximo capítulo. Por hoje é só, pessoal. Muito obrigado por assistir e espero que tenham gostado. Se gostou, deixa aí o seu like, comenta, compartilha. Nos siga também lá no Instagram, para ficar sempre por dentro das novidades. Se ainda não é inscrito no canal, se inscreve aí, ativa o sininho para receber as notificações de novos vídeos, e até a próxima!